Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4 Bom, hoje vamos fazer algumas operações aí com a... Resolver algumas ocorrências aí com a Polícia Civil do Estado de São Paulo Hoje vai ser com essa viatura, com esse golzinho aí Golzinho G4 se eu não me engano Capitura Antiga aí, mas bem bacana a viatura, hein? Bom, vamos nessa, velho Já tem uma denúncia de tráfico de drogas aqui na região Vamos lá, vamos conferir aí Vá, povo, sai da frente, mano Sai daquele CDP Ó lá, já tem outra viatura da Civil aí Mano, que trânsito caótico Cara Não tem jeito Vamos dar a volta, vai Travou geral ali, mano Vamos nessa Vai, vamos com a sirene desligada A parede parece que é aqui próximo É exato, hein? É aqui nesse beco, mano Vou bem com cautela Nossa, olha os caras tão fugindo, mano Atira, velho Atira, velho Já era, trouxe Já era, trouxe Pronto Pronto Já era um, hein? Bom, a PM já chegou ali no apoio Caramba, tô ruim de mira, velho Não tem IP sem jogar GTA Ou GTA IV no caso Vai, maluco Levanta a mão Perdeu, velho Vai Levanta a mão, vira de costas Algumas semaninhas sem jogar aí Já perdi até o jeito Mas de boas Tamo aqui com o policial Nego branco Isso é racismo, cara Policial de duas cores aqui, ó Vai, maluco Entra logo aí, vai Vamos pegar o outro Que fugiu ali A PM chegou no apoio Mas deixou o cara fugir, velho Ah, já tava morto aquele cara Sai, mano Sai, sai O cara ainda tá no visual, hein Cadê o maluco, velho Olha, o cara tá dentro dessa fábrica aqui Pegaram, hein Boa Boa, maluco Já pegou, hein A Guarda Civil Metropolitana aí Deixa eu ajeitar a câmera Boa Tá bom, mano Então leva o cara aí, vai Vamos levar esse suspeito aí Bombara, parceiro Entra aí, velho Boa, eu realmente procedi aí A ocorrência Tráfico de drogas Três indivíduos Um acabou sendo Três não Quatro Não é, cara Acho que era três mesmo Tá rolando a ocorrência por aí Um acabou sendo morto Nós prendemos esse E o outro foi preso Esse bairro é bem perigoso, por sinal Jumento Vai apanhar, cara Ainda quer brigar, mano Vai apanhar, seu otário Mete o cacete nele, cara Tome, seu trouxa O cara avança o sinal Bate na viatura e ainda quer brigar, mano Ih, maluco Chegou um comparsa Toma, seu otário Vaza, seu otário Aqui é a polícia, cara Vaza, vai Toma, vagabundo Vou nem pedir resgate Pra esses trouxos aí Vambora Nossa, velho Vai, parceiro Entra logo aí Vai Falei que esse bairro é complicado, cara CDP aqui é tenso Vamos botar ordem nessa bagaça hoje Ih Eu sou sempre o meu amigo Desculpe 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 Opa! Apareceu o cara, hein? Olha isso, a outra travessa no meio da pista. Ninguém respeita, cara. Por isso que a gente tem que meter uma porrada mesmo, pro pessoal ficar esperto. Vamos lá, atrás de ser maluca aí. Não tem nenhuma viatura da PM, cara. Não o começo aí. Opa! Mete bala, parceiro. Revida aí, mano. Revida a agressão, cara. Vai! Porra, meu parceiro tá... Acho que foi baleado já. Agora eu tenho que dirigir e ainda tenho que atirar, cara. Vou pedir um apoio. Opa! A gente tem que atirar, que é uma pessoa que não vai ter. Não tem uma pessoa que não vai ter. Não tem uma pessoa que não vai ter. Nossa, só que... Boa, hein? Baleamos os dois indivíduos aí O motorista também Até mais ninguém é um carro Beleza, agora eu vou fazer o seguinte Meu parceiro foi baleado aí Vamos socorrer ele e levar ele para o hospital Deixa eu ver um mais próximo aqui E se não me engano tem um que fica Por aqui Acho que é aqui o hospital, hein? Vambora, velho Eu passei de fumar ali Não tem tempo de esperar um coelhão Vamos socorrer ele Mudança de planos O cara caiu do carro, então vamos chamar o resgate Também o cara parece que está vindo a passeio, mano Estou conduzindo o veículo Ele deveria atirar, vai Vamos isolar o local aqui Sai daí, mano Vai para trás, vai Bom, pessoal Chegou o SAMU aí Chegou outra viatura no apoio Agora vamos ter que voltar lá no DP Pegar um parceiro novo Vamos nessa Bom, pessoal Vambora Já estou com um parceiro novo aí Meu irmão gêmeo agora Vambora, mano Tem que ser esperto agora, hein, cara Vamos nessa Que já tem ocorrência, hein Bom, pessoal Vamos nessa Bora, parceiro Tem um indivíduo Se evadindo a pé aí Vambora Vamos catar ele, mano Vamos lá Que o cara está próximo aqui Essa nossa área aqui é perigosa Vai, mano Sai da frente Opa, o cara aqui, velho Vai para onde, maluco? Seu trouxa Vai, cara Levanta a mão Vai, maluco Levanta a mão Perdeu, cara Já era Nossa, todo mundo olhando, cara Tem que botar moral aqui nesse bairro Entra aí, vai Vamos lá Vamos lá, olha Vê esse cara aí Pelo menos esse a gente conseguiu prender, né, cara? Tá bem aguentado, hein, batulha Uh Olha os vestimentos dos caras, mano Tudo que ganha aqui Vai recomplicadíssima Mas estamos fazendo nosso serviço, né, cara? Cara, pelo menos estamos reduzindo o índice de criminalidade aí. Vai, maluco! Putz, velho. Agora que eu tento ultrapassar esse viado aí. Vamos embora ele, vai. Ah, fala sério, cara. Vai, ladrão, desce logo, vai. Vai, maluco, vai tomar bala, cara. Desce logo, vai. Vai, maluco, desce logo, cara. Desce. Vou ter que tirar ele a força. Putz, cair aqui. Estou falando que esse maluco estava me tirando, cara. Ficou me atrapalhando ali no semáforo. Depois tentei ultrapassar ele. Nossa, vai, mano. O cara está fugindo a pé, cara. Sobe. Vai, maluco. Putz, vai escapar. Vai não, cara. Vamos pegar ele a pé mesmo. Deixa o outro cara talgemado na viatura. Está tranquilo. Está tranquilo. Está faltado. O cara escapou. Escapou não, hein. Vai tomar bala, seu otário. Vamos catar ele, mano. Vai a pé mesmo. Cadê ele? Fugiu agora, seu trouxa. Vamos embora. Cara, meu parceiro está por aqui, cara. Estou vendo o pontinho aqui. Vamos nessa, parceiro. Meu parceiro está caindo por algum canto por aqui. Deu para escutar os gritos, né, mano. Agora vamos nessa. Estamos suspeitos na viatura. Vamos conduzir ele aí. Para o nego deixar de ser folgado, né, cara. Bora, mano. Cansou, cara. Tem que dar umas corridinhas, né, mano. De vez em quando. Ó, lá vem o meu parceiro no pique ali, ó. Bora, cara. Ainda correr com o fuzil na mão aqui, é sobre o metralhador. Ó, suspeito ainda está na viatura. Bora, mano. Entra aí, vai. Bota uma hora nesses caras, velho. Sai daí, ó, tá. Opa, tem uma moto ali. Vamos ver se dá para abordar. Acho que não vai dar para abordar não, hein, pela demora aqui, mas... Vamos tentar, hein. Por favor, me desculpe. Sim? Vai, mano. Leva logo esse cara, vai. Vai, vai, vai. Opa, a moto está ali ainda, hein, pessoal. Vamos abordar, vai. Bora, cara. Sai daí. Cara, dá sem capacete ainda. Ih, ó, mais um, ó. Desce, desce da moto. Desce, mão na cabeça. Vai, levanta a mão. Vai, maluco, perdeu, vira de costas. Você está sob o arresto. Dançou, cara. É bom que estamos acabando com a criminalidade aqui hoje, hein, velho. Esse barro é tenso. Vai, entra aí. Enche essa moto. Aprender, no caso. Vamos lá, você pode fazer isso. Apenas a hora. Vou fechar a rua aqui, para facilitar o serviço. Vai, mano. Vai levar, vai. Como vai, mano? Despeça o quê? Despeça um copo aí. Vamos abordar esse cara aí, vai. Deixa ele passar, vai. Nossa senhora. Putz, que loucura, mano. Esse trânsito do jeito é... Vai, mano. Passa logo, vai. Ih, mano. O pessoal quer morrer aqui, cara. Nossa, velho. Cadê o otário? Toma a bala. Vamos puxar, ó. Cheio de pessoal de gangue. Tô falando, mano, que aqui é tenso. Qual foi, vocês? Vai, seus trouxas. Tinha dois caras armados aqui dentro desse táxi, ó. Vambora, vai. Vamos levar logo esse suspeito aí. Opa. Tem dois que deu um tiro, hein. Por favor, procede para o Highlighter Rafa. Uhuuu. Uhuuu. Fiz boliche. Fiz strike no cara. Segura essas corruptas aí, mano. Tirando na gente, cara. Vambora, vai. Vamos deixar logo esse cara no DP. Polícia viu botando morar aqui, cara. Esse barro é... Quando vocês estão vendo, é tenso. Desenconhecer o seu pedaço. Aproveitava, vamos fazer uma abordagem naqueles malucos ali, né, cara. Esse cara afogado. Encostado aí no muro da delegacia. Tá meio suspeito isso aí, hein. Vamos conferir agora, hein. Vamos abrir, cara. Vamos abordar. Tá suspeito. Vai, maluco. Desencostas aí, vira de costas. Mão na cabeça, vai. Oh, grande, você também, cara, vai. Oh, o maluco tentando dar pinote. Vai, cara. De costa pra mim, mão na cabeça. Vai começar por você. Tentou dar pinote por quê, cara? Tá devendo alguma coisa? Aham. Não, não tem nada. Vai embora, vai. Oh, o carinha recuou ali, hein? Arregou, hein? Você arregou, hein, maluco? Venha pra cima, atalho. Vá, vaza. Tem que botar moral mesmo, cara. Vamos ver esse cara aqui. Se não tiver nada, a gente libera, normal. Oh! Cartão de crédito roubado, hein? Tô falando que ele tava suspeito aqui, cara. Vai, maluco, perdeu. Eu vou prender aquele cara de verde também que tava junto com ele, hein? Como não tinha nada, pode ser que era algum comprador. Vai prestar esclarecimentos aí no DP. Qual é, maluco? O que você tá olhando aí, cara? Vamos lá, infelizmente o DP aqui, mas tem que botar os caras na viatura. Vai, entra aí. Eu vou assistir esse, maluco. É o que, maluco? Perdeu a noção do perigo, cara. Vaza daqui, vai. Vai, vaza. Ih, mamãe. Olha lá. Toma, otário. Cadê o maluco? Correu, hein? Marquei a cara dele, mano. Fiquei encurralado ali no carro, velho. Fiquei preso. O maluco me deu uma sequência de golpes aí. Deu sorte. Depois eu cato ele, velho. Tem um suspeito aqui ainda. Ah, beleza. Já tamo na marca aí. Vamos deixar o cara aí. Por favor, me desculpe. Vou fazer uma patrulhada aqui pra ver se eu acho o outro cara. Estou fora da vida. Pregue o meu P.O. O que está seca? Vai, cara, levanta a mão. Não, não é você não, mas... O cara parece com você. Acho que a gente não encontra mais, não. Mas por precaução, vamos dar uma volta aqui no quartelão. Não tem nada, vambora. Tem um problema? Opa, opa, opa. Olha quem está aqui, mano. Acho que foi esse maluco aqui, hein. A roupa é parecida, vai, cara. A roupa é parecida. A roupa é parecida. Eu sei como você usa isso, velho. Olha, o cara está me xingando, mano. Tu perdeu a nossa onda no perigo. Vai, maluco, leva a tua mão, vai. Vai tomar uma porrada para deixar de ser folgado, mano. Mas eu acho que não era você, não. Não tem nada? Vai embora, vai. Vaza daqui. Vai. Tem outro de verde ali. Não, não acho que não era esse, não. Enfim, já não lembro mais como era o cara. Bom, pessoal. Vamos lá para a última corrente. Sempre finalizou o vídeo. Está ocorrendo racha por aqui. Sai, não é isso, trouxa. Está vendo a viatura e o maluco fica atravessando, mano. Passa por cima mesmo. Vamos ver o visual perdido. Vamos tentar pegar esses caras, pelo menos. Vai de golzinho, mano. Opa, achamos, hein. Olha o maluco ali, hein. Já tentou uma viatura da PM ali. A viatura da PM já está no outro cara. Eu vou focar nesse aqui, hein. Vai, maluco. Gosta aí, vai. Tô pensando quem é, mano. Gol, guerreira aqui. Vai. Nossa, velho. Isso mesmo, mano. Me atropela a soltar. Já ia prender o maluco ali. Bora, parceiro. Entra logo, cara. Vai. Bora, mano. O cara vai fugir, velho. O maluco estava armado aqui. Boa. Pegaram um, hein. O maluco está armado aqui. Apenas o caminho! FIP, não se acolhe! Vai! Deixa que a gente leve, vai! Boa! Boa! O outro escabou, provavelmente. Pelo menos esse aí foi pego, né cara? Vamos nessa! Babser, entra aí, vai! Calculando sua vida? Ei, isso é levado por sempre! Esse aí se segura, sai o atirante mesmo. Mereceu tomar um vôlei aí. 200 metros, voltem à esquerda. Bom pessoal, é isso aí. Finalizando a patrulha de hoje. Com a Polícia Civil aí de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado aí. Gozinho Guerreiro. Deixa aquele like aí. Adicione aos favoreitos, compartilhe o vídeo. Segura até o próximo. Valeu, falou! Desculpe! Desculpe Ele só exclui alguém. Deiicon os bem! Ma na 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 나 Obrigado.